Gente, hoje eu vou fazer um tour pelo meu quarto Tá meio bagunçado, mas tudo bem Ó, gente, aqui ó Aqui eu tava tentando fazer uma novela, mas não deu certo Então eu tirei as coisas que estavam ali dentro, gente Eu não vou mostrar de baixo do berço Não liguem Aqui, do lado do meu guarda-roupa Isso daqui, gente, é porque eu durmo sozinha no meu quarto Daí eu fico rolando E eu provavelmente caio quando eu rolo Por isso, aquilo Aqui atrás da poltrona Poltrona, gente Olha aqui, gente, meu globo Para quem tá se perguntando, para que serve esse fio? Ó, gente, peraí Será que dá para ficar aqui? Gente, eu não tô conseguindo deixar o celular assim Assim, tá? Pronto, gente O celular não é meu, mas eu tenho um tablet O celular da minha mãe Gente, olha aqui Legal, né, gente? Peraí Eu vou fechar a cortina Gente, que legal que fica Deixa eu vir aqui Gente, a luz não é branca É amarela Mas eu não sei porque tá saindo branca no celular, gente Mas tá tudo bem Aqui, ó, gente É Então Vou deixar assim mesmo, mas Aqui é onde eu guardo meus benibus A minha cama Não dá para ver direito Vou acender a luz Aqui é a minha cama Para quem tá se perguntando Para que esse berço? Eu vou ganhar uma irmãzinha Minha mãe tá grávida Tá com oito meses Oito meses Oito meses Oito meses Colocar Se vocês querem Daí eu escrevo lá nos comentários também Gente Então, aqui É o fim do vídeo, gente Eu sei, ficou muito Ficou bem curto, mas Mais uma coisa aqui, ó Olha lá Minha coisa de guarda-livros Algumas coisas aqui Lá em cima Coisas que não cabem mais em mim Aqui, gente Minha guarda-roupa Tá tudo bagunçado Meus sapatos Mas tudo bem Olha aqui A moeba Tá toda melancada Tem duas Eu queria brincar com elas Mas elas estão aguadas Alguns bichinhos, gente Gente, eu vou mostrar os meus BNBus Se vocês tiverem Alguns Alguns Igual o meu Vocês colocam nos comentários Colocam a foto Daí Gente Esses dois O Lilo e a Lilo Desculpa fechar com a Beto Lilo e Lilo A Pimpim, né, gente O Best Gente Tem uma coisa muito engraçada Que eu acho dele Que as patinhas parecem de cheddar Se vocês acham isso também Coloquem aí nos comentários Queijo e cheddar, gente A Júlia Vou deixar ela bem bagunçadinha Ela fica mais fofa Quando ela tá bagunçada Coloquem nos comentários Se vocês Acham que ela fica mais fofa Assim, penteadinha Ou assim Mais Desarrumadinha Gente Ah, e também Coloquem lá nos comentários Sugestões para vídeos Gente Por favor, coloquem E clique no like E se você clicar no Se você não clicar no like Não clica no dislike Clica Em nada Não clica em nada Só tô mostrando, gente Coloca seu nome Porque daí eu não vou Porque se você não colocar Eu não vou saber Qual é o seu nome E... Né? Gente, não liga praquilo ali E são esses Os meus Olhos Olhos Chamados TY Benibus Tchau, gente Deixa seu gostei Se inscreve no canal E... Tchau Antes do tchau Por favor Por favor Deixa nos comentários Sugestões Para vídeos E... Tchau Galera Tchau Muitos beijos Para todos E... Tchau